. 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 。 . . . escola. E gente, minha mãe já deixou separado o meu uniforme, porque tem que ir de uniforme pra escola. Acabei de pentear o cabelo e agora eu vou tomar café, então vem comigo. E a gente vai pentear o cabelo. E a gente vai pentear o cabelo. Gente, agora eu vou fazer uma make. Rapidinho. E pronto. E aí E aí E aí E aí Gente, é só uma maquiagem basiquinha, um blush, porque criança não pode fazer maquiagem muito forte pra ir pra escola. Gente, agora eu tenho que ir e vou pegar com a minha mochila, que tá aqui do meu lado. Deixa eu abrir e depois eu fecho. Gente, meu ônibus já tá vindo. Eu não vou levar meu celular, porque não pode. E aí 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 E agora sim. Gente, já troquei de roupa e agora eu vou fazer minha lição. Lição do que, Gabi? Lição de matemática. Aqui. Ah, eu tenho que terminar. Gente, terminei minha lição e agora eu vou brincar um pouquinho de slime. Vamos tirar aqui do fote. Olha, gente, como é que ela tá boa. E, gente, essa slime aqui foi feita em um vídeo meu. Slime neon da Gabi. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E, gente, olha como é que ela ficou. Ela ficou muito boa. Ela é rosa. Ela ficou a coisa mais linda. Vou fazer o clique pra vocês. E, gente, olha os meus bebês Reborns. Vocês querem saber qual é o nome deles? A primeira, a menina, o nome dela é Ana Gabriela Giovana. E o menino se chama Lucas. Eu amo brincar de slime. Eu tenho várias. Gente, agora eu já parei de brincar de slime. Porque eu já cansei. Minha mãe já tá até que doendo de tanto fazer clique nela. E agora eu vou ler o Gibi da Turma da Mônica para esses fofinhos. Mônica quer des... Não, calma. Aqui. Pega o Cebolinha. Ué, o que aconteceu? Estava passando mal. Cebolinha. Desculpa, Cebolinha. Ai, eu estava muito apertada. Gente, agora eu tô contando moeda. Eu tô com o meu irmão. E eu vou deixar o canal dele aqui para vocês hilarem e seguirem, tá? O da Oi. Oi. Gente, hoje é o aniversário da minha amiga Ayla Vick. Gente, eu ainda nem escolhi meu look. Mas eu vou escolher. E vocês vão ver junto comigo. Então, vem comigo. Gente, depois de tanta dúvida de qual roupa eu queria, eu já escolhi esse lindo conjunto da Momi. Olha que lindo, gente. O sapato, olha que maravilhoso. É da Molequinha. E, gente, eu vou com esse brinco que eu já tô, que é da Madonina. E também eu vou com esse colar, que também é da Madonina. E é de LOL, gente. E olha, essa pochete. E também uma meia. E agora eu vou fazer a unha do pé e da mão. E depois eu vou lavar o cabelo, vou tomar banho. Aí sim eu vou ficar pronta. E depois, aí depois eu vou fazer a make. Gente, já tomei banho. Já fiz minha unha. E agora eu vou jantar. Pra depois eu trocar de roupa e partir o festa da minha amiga Aila. Gente, já tô pronta. E olha o meu look que lindo. Eu troquei de brusa e coloquei essa jaqueta. Porque não ia combinar muito com a pochete. E eu queria muito colocar a pochete. Aí eu fui e troquei. E aí, vocês gostaram? Comente aqui embaixo nos comentários. E agora eu vou fazer a maquiagem pra mim ir para a festa. Agora eu vou passar de petite. E aí, galera? Vocês gostaram do meu look? Eu gostei. Gente, eu já tô pronta. Já tô prontíssima. E agora eu vou esperar a minha prima Giovanna Maynardes. E ela tem um canal que eu vou deixar aqui para vocês ir lá. E se inscrever no canal dela. E agora é só esperar, né? Gente, eu já tô indo. Gente, tô aqui com a Aila. Oi, gente. Tudo bem? Tá com muita festa, né? Tá com muita festa. E aí, você tá com muita festa. Isso aí, tá com muita festa. Vai, gente. O que é isso? Aproveita você, nesta data querida, e das felicidades, e dos anos de vida. Aleluia! Gente, já cheguei da festa, agora é 10 horas. Estou muito cansada, e agora eu vou escovar meus dentes, tocar de roupa e ir dormir, porque amanhã tenho aula, e eu tenho que acordar bem cedo. Gente, essa foi minha rotina, mas também não é minha rotina de todos os dias que eu faço a mesma coisa. Porque não tem festa todo dia, se tivesse festa todo dia, eu ficaria doidinha. Mas, não tem né, imagina se fosse aniversário de alguém todo dia. Ai, ai, ai. Mas, então gente, foi isso, espero que tenham gostado, e beijinhos da Gabi. Boa noite. Boa noite. O que é isso?